E aí Mistérios nos céus da capital Curitiba Você vai ver agora com detalhes o relato do rapaz que filmou um objeto voador não identificado Ele ainda nos contou a experiência que teve ao avistar esse objeto nos céus Vamos ver O vídeo gravado mostra de forma muito clara um disco voador nos céus de Curitiba Alguém por favor me explica o que é isso aqui O objeto é grande, redondo, do tamanho de um ônibus Veja que em apenas uma manobra ele desaparece Como se estivesse percebido que estava sendo visto Quando nós analisamos o vídeo pela primeira vez Logo pensamos se tratar de uma montagem muito bem feita Mas depois com uma análise mais profunda Vem uma dúvida E esta dúvida só foi sanada Depois que nós conhecemos quem filmou este objeto voador Que é o Luciano Exatamente aqui, neste ponto do bairro Alto da 15 Foi uma recha de nuvem mais escura Estava um dia nublado, tipo hoje, assim E eu vi essa recha de nuvem mais escura E quando eu passei para esta esquina aqui mesmo, aqui Desceu Desceu esse ovni, né, na verdade Porque não tem como saber o objeto voador não identificado, né Não deu um minuto, porque na verdade a primeira coisa que eu vi foi a nuvem Eu estava mais ou menos ali na outra esquina E fui prestando atenção nisso, né Quando eu cheguei aqui é que desceu O que mais que você conseguiu perceber olhando para ele, a olho nu Que não deu para perceber olhando para o vídeo agora? Bom, tinha, tinha Elas piscavam tipo em volta da... Iam piscando gradativamente em volta da nave A questão dele se movimentar para o lado Porque isso eu consegui ver, mas não consegui captar na filmagem E o jeito que ele some, porque na verdade ele vai ficando mais translúcido Só que não é uma... Ele não desaparece uniformemente Tipo, ele vai granulando É muito estranho, assim É como se ele fosse se camuflando É... Eu não sei, não sei Não sei mesmo O vídeo está sendo considerado por especialistas Como um dos grandes casos da ufologia mundial As imagens foram enviadas para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais O INPE, que deve ser analisado pelo mestre e doutor em computação aplicada Ricardo Varela Correia Um dos nomes mais respeitados da área Curitiba, mais uma vez, provando que é a rota constante de ufos Esses objetos aparecem há décadas, milênios Desde a pré-história E aqui em Curitiba são registrados com mais frequência Talvez seja por isso Que abrigamos aqui na cidade um dos cinco sindactas que existem no Brasil Se você estiver andando pelas ruas Cuidado, você pode estar sendo observado E pior, não sabemos o que eles de fato querem com a gente Deve ter uma explicação plausível para o que eu vi É uma coisa muito estranha, uma coisa muito incomum você passar por uma coisa dessa E eu estou em choque até agora E aí 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 Obrigado.